Alô amigos, muito boa noite, estamos chegando com mais uma edição aqui do Alô Canedo Eleições 2020, cobrindo para você tudo o que está acontecendo nas eleições municipais do Estado de Goiás Aqui de Senador Canedo, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Bonfinópolis, Bela Vista, Goianira e Trindade A região metropolitana e, é claro, a nossa vizinha querida e amada cidade de Caldazinha Aqui há cinco minutos, há pouco mais de cinco quilômetros de distância do centro de Senador Canedo E que está aí com uma disputa também, como nos demais municípios Trazendo aí, como um dos candidatos principais da cidade, com a vasta experiência Que já foi prefeito lá, o meu amigo Ogimar Buxinha E tem, como se eu visse também, outro homem de grande experiência, o Lerim O número deles é o 25, o Democratas, o 25 é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado E vai contar um pouco para nós, a partir de agora, da sua história, da sua história com Caldazinha Da sua história política, das realizações que ele fez quando prefeito E, é claro, dos projetos para o futuro dessa cidade tão importante que nós temos em Goiás Que é a nossa querida Caldazinha Vou trazer já um boa noite, Leila Ogimar Muito obrigado pela sua presença aqui hoje Parabéns pela sua trajetória de luta na política E, é claro, trazendo a experiência mais uma vez para o pleito de Caldazinha Seja bem-vindo Muito obrigado Agradeço imensamente esse convite que nós estamos tendo E ter o prazer de responder aquilo que nós queremos Que é mostrar para o povo de Caldazinha, a minha querida cidade Aquilo que nós pretendemos realizar Muito bem, quero aproveitar e trazer o boa noite também do Lerim Esse grande pioneiro ali da cidade de Bonfinópolis Que hoje compõe chapa com o Ogimar Buxinha Seja bem-vindo, muito obrigado, Lerim Caldazinha Caldazinha, me desculpa Pois não, boa noite, Lerim Boa noite a todos Já começa errando o nome da cidade, aí fica feio para o apresentador, hein? Desculpa Aí bagunça um pouquinho Gente, boa noite, eu sou o Lerim Candidado a vice-prefeito pela cidade de Caldazinha Na chapa democrata com o meu parceiro Candidado a prefeito O Buxinha é um homem muito experiente Um homem que o povo acredita muito nele Tem muito a zelar pela cidade de Caldazinha Eu acho que nós vamos fazer aquele trabalho Que nós realizamos a fazer Pela cidade de Caldazinha Que o Buxinha é muito querido naquela cidade Querido e também com uma grande experiência, né, Lerim? Lerim, antes de eu conversar com o Buxinha Queria saber um pouquinho da sua trajetória Você é a primeira vez que está sendo candidato Apesar aí da experiência Um homem bastante vivido E coloca o seu nome ao lado de um companheiro Que é o Buxinha Que já tem uma experiência administrativa de muitos anos Essa renovação da política é importante E você coloca toda a sua experiência também Para ajudar o Buxinha lá nesse mandato O interesse nosso em Caldazinha hoje É fazer uma boa administração O povo está precisando A nossa cidade é muito esquecida Nós vamos fazer uma excelente administração lá Com o companheiro Buxinha aqui Eu acho que nós vamos fazer o que Caldazinha precisa O que a população de Caldazinha precisa hoje Está certo Eu estou aqui com esses dois grandes amigos A todos vocês de Caldazinha O nosso muito obrigado pela audiência A vocês que acompanham aqui a Alô TV O Alô Caneta Nós temos muita audiência em Caldazinha É uma cidade bastante importante Que a gente frequenta com muita assiduidade E sabe da relevância e do respeito Que o Buxinha tem lá em Caldazinha Buxinha, vamos falar um pouquinho da sua história de vida Como é que você chegou a Caldazinha Como é que você chegou na política Foi ali Que eu sei que a sua história na política É muito maior do que apenas esse cargo aí Que você exerceu com muita competência de prefeito Mas você tem uma história na política de Goiás Eu gostaria de esclarecer a todo caudaziense Que tive a felicidade de conhecer minha esposa Lá em Caldazinha, numa festa Agora eu queria dizer para os senhores Deus é tão grande comigo Só de casar tem só 53 anos Que benção Então, o povo de Caldazinha é minha família Ali eu tenho só com padre e amigos Não interessa o meio religioso Tanto os evangélicos quanto os católicos Nós somos muito ligados a eles É importante esse carinho da população Que mostra que você ajudou naquela história ali Já construí E é como você falou É querido por católicos Por evangélicos Por praticantes de outra religião Justamente porque tem uma história de construída ali Uma história de vida pública Com muita firmeza E isso hoje é importante O eleitor tem buscado dos seus candidatos Aliado a essa experiência A honestidade Caldazinha, você governou ela Por um período de 14 meses Conta um pouquinho dessa experiência para a gente Meus amigos Eu gostaria primeiramente da satisfação Uma toda caudaziense Sobre a nossa administração Que ela teve uma durabilidade de 14 meses Mas tivemos a felicidade De conseguir fazer aquilo Que era de ansiedade da comunidade Primeiro Construímos a sede da prefeitura Que era muito importante Que ela funcionava Dentro Simplesmente Dentro da câmara Numa sala Muito Oprimida Mas aí com muita luta Com recurso próprio Nós conseguimos Agilizar a sede da prefeitura Depois Conseguimos Comprar dois alqueiros de chão Que todo mundo sabe Que é morada nova Que nós dividimos Para conseguir construir 96 casas populares Que ora Conseguimos Verba Do governo federal Aliás Do governo federal Por intermédio Do emenda Do nosso querido amigo Companheiro Hoje governador de Goiás Doutor Ronaldo Caiado Então isso foi muito importante Para a nossa administração E conseguimos também Conseguir 30 Eu não me recordo de exato não Mais de 30 mataburros Pela nossa região Várias coisas que nós conseguimos Inclusive Tivemos A interferência Dos irmãos Da maçonaria Que nos doou Na época Dois consultórios Odonto Para o nosso município E isso foi muito gratificante Na nossa administração Valorizamos A comunidade Nas festas Festivas Que tinha Caldazinha Que era aniversário Da nossa padroeira Aniversário Da nossa cidade Isso nós nunca deixamos Passar em branco Tanto não interessa Santa igreja evangélica Santa igreja católica Nós estávamos De braço aberto Para acolher Toda a comunidade Conseguimos Por intermédio De amigos Nossos Uma área Para nós plantar A primeira lavoura Horta comunitária Conseguimos colher Mil e cem Volume De arroz Conseguimos Nessa área Que foi adquirida Na nossa administração A horta comunitária Infelizmente Essa administração Nossa Aturou Só 14 meses E hoje E hoje Digo para os senhores Que estamos voltando Com mais experiência Com o apoio Principalmente Do nosso querido Governador Ronaldo Caiado Do nosso querido Amigo Zé Mário Deputado federal Do Deputado estadual Bruno Peixoto Do deputado estadual Chica GL Todos eles Já abriram a porta Para nós Para ajudar No desenvolvimento Do município Que é nossa Prioridade Minha gente De imediato É a saúde Nós temos De ativar Esse posto Saúde 24 horas Dia Se eleito Formos Vai ser a primeira Medida Que nós iremos Tomar Já conversamos Inclusive Com o nosso Governador Ele estendeu Para nós Apoio Inclusive De médico Para destinar Para atendimento Médico Em caudazinha E tem muitas Coisas Casa Nós temos lá Já garantido Por intermédio Do deputado Bruno Peixoto Ele vai pedir Uma emenda Agora Agora Se eleito For Mês de janeiro A construção De 100 Casas populares Para nossa comunidade E podem estar Certo Que o povo O povo do bem rural Vai ter total Apoio na nossa Administração Queria dizer Outra coisa Importante Para vocês Na época Da nossa Administração Nós criamos Um plano De carreira Aprovado Por nós Levamos Conhecimento Da cama Eles Nos enviou Nós sancionamos A lei Infelizmente Meu pessoal Infelizmente Está na gaveta Eu gostaria Dizer Para os senhores E os seus professores Que vocês É o mestre Da nossa cidade E nós Precisamos De vocês Podem estar Certo Lutaremos Com dignidade Com o piso salarial Que vocês Merecem Pode estar Certo Que vão ter Aquele conforto Que um professor Realmente Necessita Para administrar Suas aulas Gostaria Dizer Para vocês Meus caros Companheiros Que nós Vamos Para a creche Funcional Pelo menos Tempo integral Simplesmente Eu digo Para vocês Nós temos Que contratar Um nutricionista Para nossos Guris Nossos Filhos Ter aquele Conforto Para dar Espaço Para os seus Pais A trabalhar A ganhar O objetivo Que é necessário Para o lazer Da família Nós lutaremos Também Eu gostaria De sanar Essa coisa É Que caudazinha Na área De esporte Está esquecida Nós Lutaremos Com dignidade Com prazer Para todo O pessoal Praticando O esporte Construiremos Com dignidade O centro Que nós Queremos Para o nosso Município Que é um Clube Recreativo Para nós Oferecer Para nossas Crianças Aprendizado De natação De vôlei De basquete Nós temos Pessoas Nosso município Capacitada Nunca Foi reconhecida Nós temos Médico Nós temos Engenheiro Nós temos Advogado Nosso município E temos Professoras Capacitadas No nosso Município Objetivo De valorizar O ser humano E trazer O progresso Para a nossa Cidade Muito bem Olha É por isso Que a gente Ficou orgulhoso De conversar Com uma pessoa Tão competente Tão tarimbada Parece muito A comparação Que eu vou fazer Com o nosso Eterno Governador E atual Prefeito De Goiânia E eles Resende Eu quando vou Entrevistar o Iris É o serviço Mais fácil Que eu tenho Porque você fala Boa noite E o Iris Fala a entrevista Inteira Por quê? Porque tem conhecimento Do que fala Não está inventando moda Está falando Com a postura De quem conhece E sabe como fazer Eu quero parabenizar Aqui Estou aqui Com o plano De governo Do candidato Em Caldazinha Todas as áreas Especificadas Aqui Eu vou dizer Para você Nem senador Canedo Não viu material Tão completo E tão bem feito Você está de parabéns Isso mostra O compromisso E a seriedade Da campanha Do 25 Lá na cidade Na nossa querida Cidade de Caldazinha Aqui do lado Senador Canedo E o pessoal Está confirmando Aqui o apoio O Ricardo Silva Está dizendo Boa noite O Pablo Da distribuidora Boa noite Leno Boa noite a todos O João Vitor Jotinha Também cumprimentando A você A Carla Ferreira Da Silva Eu e minha filha Estamos juntos Aqui para ouvir O nosso candidato É o recado Do Vitor Jotinha João Vitor Jotinha O Tiago Pereira Também mandando Boa noite A Roselena Tosta Caldazinha Vote Irmã Rosa Está pedindo aqui Voto É da sua chapa Aqui? Ela É candidata Vereadora Usando aqui A live do Buxinha Mostra a credibilidade Do Buxinha Até os candidatos Lá da oposição Estão usando ela Para divulgar aqui O voto Está falado O seu recado Muito obrigado Essa é a democracia Parabéns A Josina Macedo Dorivaldo Borges A Karina Dutra Caldazinha No Rumo Certo O Lucas Alves A Leila Dutra O Daniel Santos A Carla Ferreira O Guimar Ilerim Caldazinha Do Lado Certo A Helena Dutra Também participando O Edson Dias Muita gente Já já Eu cumprimento Mais pessoas Aqui na nossa live E olha Para mostrar a firmeza E o trabalho O apoio Que o Guimar tem Lá para gerir Caldazinha Nós temos aí Não é só a palavra Dele não Porque aqui É igual A pessoa séria Ela fala E comprova Vamos acompanhar O deputado Chico Cageli Lá da nossa querida Cidade de Rio Verde Da região do Sudoeste Foi vice-prefeito Lá de Rio Verde E hoje é deputado estadual Muito competente Com muita força Com o governador Caiado Ele deixou o recado De apoio aí Ao candidato Buxinha Vamos acompanhar Olá população De Caldazinha Sou eu Deputado estadual Chico Cageli Estou aqui Com o nosso Candidato a prefeito O Guimar Nosso candidato a vice Lerim Para dizer a vocês Que nós estamos juntos Chico Cageli Governador Ronaldo Caiado E todas as secretarias Do nosso estado Nós estamos de portas abertas Para estar levando Recurso Para a Caldazinha Para que ela seja Uma cidade Referência Em administração Pública Nós vamos investir Na educação Saúde Construir casas Populares Para as pessoas Que precisam Segurança Lio-lazer E na geração De emprego Não existe coisa Mais nobre Do que o emprego E nós queremos Levar Para a cidade De Caldazinha Através Do nosso prefeito Que vocês conhecem Número 25 O Guimar Homem Trabalhador Pai de família Empreendedor Trabalhador E vocês sabem Do caráter Desse homem Nosso vice-prefeito Leirinho Pai de família Trabalhador E que muito Quer contribuir Com a sua cidade Portanto 15 de novembro Vote 25 O Guimar O Guimar E Leirinho Com o apoio Do governador Do deputado Chico Cageli E do nosso Deputado federal José Mário Juntos podemos vencer Vote O Guimar E Leirinho Este é o caminho Para a Caldazinha Desenvolver Opa, estamos lá Um grande abraço Ao nosso deputado Chico Cageli Que inclusive Está mandando aqui Um zap Está dizendo Que está assistindo lá Grande força Junto ao governador Esses apoios E nós vamos mostrar Daqui a pouco Mais alguns Que você Tem aí O testemunho Desses apoios Para trazer Para a comunidade Caldazinha Ninguém faz nada Sozinho Não é isso Cuxinha É preciso De união De força Nós temos aí Um governador Sério Atuante No combate Da corrupção E é com certeza Esses dois anos Que ele já governou Colocando a casa Em ordem O progresso Vai vir agora Nos próximos anos Seguinte Agora que o governador Vai conseguir Aplicar os recursos Do estado Em cada município Então esse apoio Com certeza Consolida Esse futuro Promissor De Caldazinha O Buxinho Temos mais apoio Já já Enquanto a nossa produção Atrás ali Agora nós vamos acompanhar O deputado Zé Mário Schneider Trazendo também A sua declaração De apoio Deputado federal Importante O homem do agronegócio Ali em Caldazinha Enquanto a gente prepara O vídeo ali Do nosso deputado federal Zé Mário Ali em Caldazinha Também Tem um espaço Bastante rico De lazer Que pode ser melhor Aproveitado ali Já que muitas pessoas Vão ali para chacras Finais de semana Traz toda uma movimentação Importante Essa parte rural E de lazer Da sociedade Você já falou Da criação De um clube Bacana Para trazer esporte Para a criançada Mas essa área De lazer rural Também faz parte De um projeto Para alavancar O trabalho em Caldazinha Vou te responder A pergunta Com maior respeito Com maior postura De dizer Para vocês Caldazinhas Caldazinha Se Deus quiser Vou provar Vai ser o melhor Ponto turístico De nossa região Pode estar certo Que nós vamos concorrer Com a região De Pirinópolis Vamos valorizar Esses elementos Que nos prestigiam Com as bicicletas Esses elementos Que nos prestigiam Com as motos Nós vamos fazer Já assumimos Compromisso com eles De cada 200 metros Aliás Cada 2 quilômetros Nós criar O ponto de apoio Para o pessoal Já temos contato Queria dizer Para os senhores Contato com o pessoal Que tem pedaço De terreno bom Que faz parte Da nossa querida Caldazinha Que é o Rio Caldas Já nos propuseram De edificar Inclusive Um hotel Para ser ponto turístico E vai Pode estar certo Que vai ter Nosso apoio E gostaria Dizer também A todos Chacareiros Do nosso município Lutaremos Com dignidade Para regularizar Seus imóveis Para depois Para depois Vocês ter o dinheiro O direito De ter aquele imóvel Para cadastrar Vocês botam a ser disso Que isso é o nosso objetivo E o ponto Que existe Igual tem Caldazinha Vai se tornar Um ponto turístico Invejável Para o estado De Goiás Muito bem É isso que é importante Lerim E meu amigo Buxim Trazer aí A gente lembrar De todas as áreas Que a comunidade precisa Precisa muito de emprego É verdade Hoje O emprego É a maior necessidade Você já falou Que já está fechado Compromisso E interesse De quatro grandes empresas Para ir para Caldazinha Para trazer emprego Já falou do lazer É importante Falar também Da questão Do meio ambiente Já que Caldazinha É uma cidade Muito propensa Ao turismo rural Como nós já dissemos aqui E é importante Fazer que esse turismo Cresça Mas protegendo também O meio ambiente Evidente Isso é indiscutível Inclusive Já conversei aqui Com o meu candidato A vice Lerim A primeira coisa Que nós temos Providenciar As nascentes Nos nossos mananciais Que infelizmente Foi degradada Pode estar certo Que nós lutaremos Para não ter edificação Nenhuma De árvore Nós lutaremos Para respeitar O meio ambiente Que isso É infalível Para todo O Estado O Brasil Dos ver a situação Calamitosa Igual está vivendo Vamos citar O maior rio do mundo Que é o Amazonas Então nós queremos Nós queremos dar exemplo De uma administração Coesa Na área De preservação Do meio ambiente Muito bem Essa é a importância Da experiência Porque Sabe como fazer Fala como vai fazer E é claro Que isso aliado Aos grandes apoios Que o Buxinho Está conquistando Através do governador Ronaldo Caiado Deputado Chico Cageli E agora nós vamos Conferir aí também Quem hipotecou Total apoio É amigo pessoal É o nosso Grande deputado federal José Mário Schneider Ele também Que é aí Presidente da Como é que chama lá A instituição De Senar E faz o trabalho Com o nosso Agronegócio Vamos conferir A declaração De apoio Do nosso deputado federal Ao nosso Candidato a prefeito Olá meus amigos Minhas amigas Da nossa querida Caldazinha Aqui é o deputado federal José Mário E eu estou aqui junto Com o meu amigo Oguimar Buxinho Candidato a prefeito Desse importante município E o Leirinho Nosso amigo E candidato a vice-prefeito De Caldazinha E olha gente Essa dupla É uma dupla Que tem A responsabilidade E um compromisso Muito grande Com Caldazinha E com toda a população Eles vão trabalhar muito Para nós termos melhorias Na área da saúde Geração de emprego Tão importante Para a nossa população O emprego É o programa social Mais importante Que nós podemos oferecer A uma população Com isso Com isso a geração de renda Na área da educação Esporte Lazer E também Habitação Não tenho dúvida Oguimar Buxinho Eleito prefeito E o Leirinho vice O governo vai investir pesado Vamos aí trabalhar Para nós levarmos Mais de 100 moradias Populares A vocês A população De Caldazinha Não tenho dúvida nenhuma Isso é um compromisso Compromisso do deputado Federal Zé Mário No governo Do governador Caiado Para que a gente Possa aí Levar esse importante Benefício A população De Caldazinha Com o nosso amigo Oguimar Buxinho Prefeito E o nosso amigo Leirinho Vice-prefeito Por isso eu apoio E peço votos Ao Oguimar Buxinho Número 25 Prefeito E Leirinho Vice-prefeito Oguimar Buxinho Prefeito 25 E Leirinho Vice-prefeito Se Deus quiser Caldazinha No dia 15 de novembro É 25 Juntos podemos vencer Vote Oguimar e Leirinho Este é o caminho Para Caldazinha Desenvolver Outro apoio Bastante importante Um deputado federal Com bastante força No Congresso Nacional Com bastante força Com o governador Ronaldo Caiado E isso vai fortalecer Muito a sua administração Buxinho Eu sei disso Inclusive tivemos com ele Não foi só uma vez Tivemos com ele Duas vezes E ele Simplesmente O que ele falou Da primeira vez Nos declarando apoio E voltou a falar A segunda vez A mesma coisa Com ajuda No Congresso Nacional Que ele vai nos ajudar Juntamente Por intermédio Do governo federal O que nós Necessitarmos Principalmente Na área Isso é evidente Isso é evidente O dia O dia da sua decisão Do seu voto Então Nós vamos continuar Falando daqui a pouquinho Vai vir as propostas Para cada área Ele já falou um pouco Mas tem muito mais coisa Aqui no seu plano de governo Que eu quero debater com ele E um homem prevenido Disse que o ditado Que vale por dois E ele não contentou Só com o apoio De um deputado estadual Não Ele foi buscar lá O seu amigo De longas datas Seu parceiro político Bruno Peixoto Também Hoje com muita força Com o governador Ronaldo Caiado E o Bruno Peixoto Fez questão também De declarar o seu apoio Vamos acompanhar De Caldazinha Aqui é o deputado estadual Bruno Peixoto Líder do governador Ronaldo Caiado Na Assembleia Legislativa Tivemos agora Percorrendo as ruas De Caldazinha Quero aqui Assumir o compromisso Ogimar sendo eleito Prefeito Lerim Na Vice Estarei destinando Emenda através Do orçamento impositivo Para asfaltar As ruas De Caldazinha Isso mesmo Passamos por dois Bairros Sem asfalto Estou assumindo Um compromisso Ogimar sendo eleito Prefeito Lerim na Vice Com o número 25 Tenho o apoio O governador Ronaldo Caiado Vou destinar Emenda Para a pavimentação Asfáltica Através do orçamento Impositivo Assumo o compromisso Vamos além Peço também O voto Para os vereadores Que estão Apoiando Ogimar E Lerim Que ele precisa De apoio e sustentação Na Câmara Municipal Estou aqui também Assumindo o compromisso Ogimar Ogimar Lerim Prefeito e Vice Com o número 25 Estaremos junto ao governador do estado Ronaldo Caiado Que apoia Ogimar Que apoia Lerim Em busca De indústrias Empresas Para gerar empregos Em Caldazinha Ogimar tem capacidade É empresário Tem relacionamentos Tenho certeza Que essa união Vamos melhorar E muito A qualidade de vida Da nossa gente Caldazinha Um abraço a todos Vamos juntos É indústria Gente que dá Juntos podemos vencer Forte Ogimar e Lerim Este é o caminho Para Caldazinha Desenvolver É isso aí Eleitor de Caldazinha Toda hora Eu escrei De ligar o microfone Aqui Aí o som não sai Mas o que mais importante Que está saindo Nessa live É o compromisso Desse homem Público Um homem com muita experiência E olha Eu estou impressionado O tamanho do apoio Que você tem buscado Isso tudo Vem de encontro Com o que a gente está falando aqui Parece até repetitivo Mas é experiência Porque um deputado Sério como o Bruno Peixoto Não vai fazer um compromisso Desse assim Em nome de qualquer pessoa Não Olha Já garantiu asfalto Aí através do Bruno Peixoto Que já compromisso público Hein Bruno Nós temos aqui E nós sabemos que você cumpre Nós vamos estar junto Com o Guimar lá Para buscar esse benefício Para a população De Caldazinha E tem também aí Você falava para mim Agora há pouco Das casas Que você já está Compromissado também Dessa vez Com o apoio do deputado federal Fala um pouquinho desse projeto São 100 casas O Guimar Já tivemos a felicidade De ganhar o asfalto Já tivemos a felicidade De o deputado Ter feito compromisso conosco De 100 casas populares Para a nossa comunidade A única coisa Que está pendente Que nós lutaremos De imediato Será a aquisição da área Para nós construirmos A casa Tão desejada Pela comunidade É isso aí Progresso Chegando para a Caldazinha O número Do Guimar Buxinho É 25 Traz a experiência Do seu vice Lerim E nós vamos continuar Esse bate-papo Já já Vou chamar o intervalo Sabe quem vai conversar Com a gente daqui a pouco O governador Ronaldo Caiado Vai deixar aqui também Sua declaração De apoio Ao candidato Buxinho 25 Eu vou servir uma água Aqui para os meus convidados E eu quero falar No próximo bloco Sobre saúde Estamos vivendo Uma pandemia Muita preocupação Tem que ter experiência Para gerir a saúde pública Que já é deficitária Não é hora De aventura Pessoal É hora De a gente Colocar Aí Todo o nosso A nossa confiança Em quem já fez E mostra Que tem condição De fazer muito mais É um minuto E eu já volto Com a segunda parte Da nossa entrevista Fique ligado Turbinete Telecom Traz a campanha Black Friday Todos os planos Internet Com 40% De desconto Nos meses De novembro E dezembro Escolha o plano ideal Para você se conectar Com o mundo Planos de até 250 mega E a Turbinete É muito mais Que internet Todos os planos Turbinete Traz a segurança Do super app Hero E traz também Mais de 60 cursos Com a qualifica cursos Saiba mais Em nosso site E em nossas redes sociais Turbinete Telecom Conectando pessoas Central Graf Central Graf Grafica e Editora É uma empresa Especializada Em impressos Em geral Atuando no mercado Gráfico Vem se destacando Pelo atendimento Diferenciado Buscando sempre A qualidade E o bom atendimento Aos seus clientes O nosso objetivo É sempre investimento Em profissionais Qualificados Equipamentos modernos E desenvolver Bom relacionamento E garantem a satisfação E a alegria Dos nossos clientes Ligue e faça agora O seu orçamento 35323372 Turbinete Telecom Traz a campanha Black Friday Todos os planos Internet Com 40% De desconto Nos meses De novembro E dezembro Escolha o plano Ideal Para você Se conectar Com o mundo Planos De até 250 Mega E a Turbinete É muito mais Que internet Todos os planos Turbinete Trazem a segurança Do super app Hero E traz também Mais de 60 cursos Com a qualifica cursos Saiba mais Em nosso site E em nossas redes sociais Turbinete Telecom Conectando pessoas Central Graf Grafica e Editora É uma empresa Especializada em impressos Em geral Atuando no mercado gráfico Vem se destacando Pelo atendimento Diferenciado Buscando sempre A qualidade E o bom atendimento Aos seus clientes O nosso objetivo É sempre investimento Em profissionais Qualificados Equipamentos modernos E desenvolver Bom relacionamento Que garantem A satisfação E a alegria Dos nossos clientes Ligue e faça agora O seu orçamento 35323372 Turbinete Telecom Turbinete Telecom Traz a campanha Black Friday Todos os planos Internet com 40% De desconto Nos meses de novembro E dezembro Escolha o plano ideal Para você se conectar Com o mundo Planos de até 250 mega E a Turbinete É muito mais Que internet Todos os planos Turbinete Trazem a segurança Do super app Hero E traz também Mais de 60 cursos Com a qualifica cursos Saiba mais Em nosso site E em nossas redes sociais Turbinete Telecom Conectando pessoas Alô Caldozinha Alô Caldozinha Alô Caldozinha Estamos de volta Ao vivo aqui Alô Caldozinha População de Caldozinha Nós estamos entrevistando aqui O candidato a prefeito Ogmar Buxinha E também o seu vice Lerim Que estão trazendo aí Uma campanha Muito bonita Uma campanha Sem ataques adversários Uma campanha Propositiva Porque é isso Que o eleitor quer Não adianta Ficar com promessas vazias Ficar Já tiveram chances De fazer Porque agora Querem ficar prometendo Aquilo que não foi feito Vamos dar oportunidade Para quem já fez No passado Mostra Toda a sua competência Aqui Desde a produção Do seu plano de governo Até mesmo No desenrolar Dessa campanha Bonita aí Eu quero mandar um abraço A toda a sua equipe Da campanha A campanha Muito elogiada Sem ataque Sem jogo sujo Sem fake news É isso que é importante A democracia tem que ser construída Com propostas E aqui O 25 tem isso Proposta Para Caldozinha E está tudo no papel Viu gente Ele não brinca em serviço O negócio é bem feito É sério Demonstra aí A competência De quem quer administrar Com qualidade E nesse plano de governo Aqui Tem muitos assuntos Que é aí O interesse maior Do contribuinte Você que aí Com muito sacrifício Paga o seu IPTU O seu ITU O seu imposto Porque o imposto Está na gasolina Está no óleo Está na comida Está no arroz Tudo que você consome Tem uma taxa de imposto É justo Que o nosso dinheiro Seja devolvido Ao cidadão Que paga os seus impostos No benefício Na creche No hospital No desenvolvimento Do município No asfalto Ou seja É isso que nós queremos Dos nossos homens públicos E está aqui Um que tem história E que inclusive Eu que conheço Muito bem A história do Aguimar Sei que ele não precisa De política Para viver É um homem Com sua vida tranquila Com sua empresa consolidada Gera empregos Tem uma família aí Que toma conta E ele vem agora Parabéns Aguimar Com esse espírito público De querer devolver Aqui ao povo Ao povo de Caldasinha Retribuir tudo aquilo Que você tem recebido Dessa comunidade Que gosta tanto de você Isso é muito importante Quando se trata Da comunidade de Caldasinha Eu tenho orgulho Orgulho de dizer Que a minha família É o povo Caldasinhas Eu vou citar só um exemplo Eu não sei Tem muitos Você às vezes não sabe Eu estou com a minha companheira Minha esposa A camada Tem dois anos e meio Hoje Graças a Deus Já está na cadeira de roda Amém Porém A gente tem imóvel Residencial em Goiânia Em setor bom Meus filhos Meus netos Eu tenho a felicidade Dizer com orgulho Que eu já tenho dois netos médicos Papai Vovu Volta para Goiânia Eu fui consultar Minha companheira É a pôda que eu não mudo Está a camada Em Caldasinha E eu tive a felicidade Eu tenho três companheiras Três amigas Que ajudam No zelo dela No tratamento com ela Tem uma menina fisioterapeuta Que vai lá em casa Três vezes por semana Tem um maior comodismo Dentro de Caldasinha Então não existe motivo Gente Para mim pensar Amanhã ou depois Ou eleito ou não Eu queria mudar do município Porque é ali que eu aprendi a amar Ali que eu aprendi a gostar Da comunidade Pura Honesta Ali é um lugar de conviver E bem Muito bom Olha Como diz aquele ditado Quem ama cuida A demonstração de amor De carinho Pela sua família E muito mais ainda Pelo seu município Pela sua cidade Pela sua gente Essa convivência Saudável Aquele bate-papo Com os amigos ali Não tem nada que pague Que substitui isso Tem, Guimar? Ah, mais de jeito nenhum Isso ali Eu vou te contar a história Aquele é um paraíso Aquele é o maior Conchego do mundo Tá aqui meu visto aqui Ele é prova disso Quando Eu assiso na mão Chego na casa dele Às vezes Chego com a minha mulher Precariamente Mas eu sinto orgulho Que o horário que chegue lá A esposa dele Recebe de braço aberto Rapaz Eu quero a maior felicidade Quando vai a uma visita Que é constantemente É só choro Que a gente vê a satisfação dela E ela está nos dando Um maior apoio Vocês podem estar certos Que Deus é grande Comigo Se Deus quiser Ela vai andar logo logo Se Deus quiser Amém Parabéns aí Pela sua dedicação Não só com a sua família Mas com a sua comunidade E por falar em saúde Em comunidade Nós estamos vivendo aí O Guimar e Lerim É uma pandemia Que tem assolado aí Deixado todos nós Preocupados Com medo Triste Pessoas queridas Aquilo que no início Era um número Morreram tantas pessoas Hoje não morreu o fulano Morreu o beltrano Pessoas que a gente convive Que a gente conhece E que essa doença Tem aí Trazido esse desassossego Todo para nós É importante Nesse momento Que nós tenhamos aí A competência De quem gera O dinheiro público Para fazer Todas essas medidas Que são precisas Para conter Principalmente Essa pandemia Que está aí Que tem que ser Um esforço conjunto De todos os governantes Desde o governante Do município Do estado Do país E do universo Esses grupos Dos maiores presidentes Do mundo Estão todo mundo Voltado para esse cuidado Em Caldasinha Não vai ser diferente Da gestão do Guimar Até porque aqui Tem uma série De projetos Alencados Como sua prioridade Com o plano de governo Como por exemplo Implantar a rede De saúde municipal E o projeto De prevenção A doenças infecciosas Tem ainda Ampliar o atendimento Médico Para várias especialidades Como psiquiatria Ginecologista Obstetra E pediatria E ainda Implantar o atendimento Médico ambulatorial 24 horas É o que ele falou Agora há pouco Na unidade de saúde Com a parceria E o apoio Do governador de Goiás Entre outras ações A saúde Eu vejo aqui Que é a sua Prioridade número 1 Primeiro plano Pode estar certo disso Se eleito formos Vocês podem estar certo Que em janeiro Nós tomaremos A providência Já fizemos Inclusive Contato com Nosso governador Já recebemos Total apoio dele Na área da saúde Nós temos Temos que cuidar Dessa pandemia Que houve Nós temos Agentes de saúde No nosso município Já falamos Com vários Não conseguimos Fechar o circo todo Eles terão Total apoio Nosso Para estar visitando O pessoal Do meio rural E dentro De Caldasinha Eu provo Para qualquer um Isso é questões De matemática Lá nós temos Ambulância Nós temos Um paciente Está bem debilitado E chega lá Infelizmente Infelizmente Tem o atendimento Lá É limitado O que que ocorre Sai a ambulância Vem no Canedo Chega aqui no Canedo Que é uma Acolhedora Demais Para a nossa Turma Só que tem Aquele fator O pessoal Do Canedo Que nos atende Já faz Uma carinha Assim De mau gosto Por que? A responsabilidade É do município A ambulância Sai daqui Vai para o UPA Lá em Aparecida Ou vai para o Hugo Chega lá Demora três horas Para fazer a ficha O nosso paciente Está sofrendo Se uma ambulância Fazer um percurso Só Três dias E o próprio Senhores Na matemática Que dá para nós Pagar Um médico A enfermeira E assistente Para dar plantão Para o nosso município Simplesmente Com a economia De fazer Esse transporte Eu cito Para vocês Que nós temos Rodado o nosso município Tem pessoas Que às vezes Está muito debilitada O filho Sai a ambulância Tem mais compromisso Não estou culpando O motorista não Vai lá Leva a paciente Quando ela é atendida Deixa ela lá No UPA Lá em Aparecida Ela não tem dinheiro Para pagar O ônibus Para vir embora O ônibus E se nós tivermos Dentro de Caldazinha Um atendimento médico Na minha época Eu vou dizer para os senhores Na minha época Nós tínhamos até a farmácia Até a farmácia O medicamento Nós tínhamos brigando Para tudo quanto é lugar E conseguimos Todo medicamento Hoje Hoje Não sei nem como está A situação De medicamento Do nosso município Outra coisa Criar O ambulatório Para fazer Os primeiros Exames Já tivemos Inclusive Do deputado Estadual O Chico AGL Promessa Ele anunciou Que vai conseguir O exame A máquina De exame De raio-x Nós Fizemos lá Fizer exame De sangue Fez, urina E raio-x Nós não Vamos ficar pendente A Canedo Nós não Vamos ficar pendente A Goiânia Então Esses primeiros Socorros Esses primeiras Coisas Nós temos Tomar Temos Tomar De imediato De imediato Para o nosso Povo de Caldasinha Sentir Firmeza Porque Hoje Infelizmente Nós temos Lá no município Um médico Excelente Que dá Total cobertura Inclusive Está nos apoiando E tem Duas drogarias Que tem Dois amigão Nosso Um é o Cláudio O outro É o Francisco É os que Dão mais Sustentáculo Para a comunidade Carente Pode Estar certo Minha gente Que nós Estaremos De braço Aberto Principalmente Com a Preocupação Da saúde Do nosso Município Está certo Olha E a população Está acompanhando Aqui Concordando O Luiz Fernando Gonçalves Diz que aqui Tem o apoio Do governo De Goiás O Dorivaldo O Borges Falou o seguinte Olha Nosso vice-prefeito Leirinho Falou muito bem Em um vídeo Que a prefeitura É do povo E o povo É da prefeitura A população De caudaziense Vai ter participação Na administração É uma outra Preocupação É claro Já tem pouco emprego Ainda vai trazer Gente de fora Para ocupar Não dá Vamos votar Em quem vai colocar As pessoas da cidade Para trabalhar A Carolina Santana Está dizendo Os melhores O Luiz Fernando Gonçalves Campanha linda Sem necessidade De enganar O povo Com pesquisa fraudulenta A Aparecida De Fática Está dizendo Que nosso projeto É para a nossa gente Para a caudazinha O Osmar Cruz Aqui comentando O Dorivaldo Borges A Luzia Marques A Carla Ferreira A Gabriela De Jesus Luiz Fernando Gonçalves O Leirinho Vai ser vice Da ativa E não vai ser vice Só para receber salário Já demonstrou aqui Viu Luiz Fernando Que está realmente Muito empenhada Em exercer Ao lado Do nosso querido Buxinha Um trabalho Para a nossa comunidade Da nossa querida Caldazinha A Marta Soares A Luzia Marques A Vanilda Alves Honestidade Competência Integridade Vote certo Com certeza Os melhores A Aparecida De Fátima Daniel Santos Muita gente participando Muito obrigado A todos vocês Pelo carinho Da sua audiência A Karina Duta Está dizendo Pessoal É hora de mudar Chega da mesmice Caldazinha está parada No tempo Que possamos dar Um basta Na velha política E dar aí A experiência Dar lugar A experiência E maturidade De quem vai nos proporcionar Não se venda Diz ela A Aparecida participando O Jean A Marta Soares Está bombada A nossa live aqui A gente continua Já já agradecendo A participação De cada um de vocês É importante Aguimar A gente Mostrar Para a nossa comunidade Que é possível Fazer Quando se tem vontade Você tem uma pequena Experiência Se você somar Quanto que gasta De combustível Pneu Desgaste De um carro De uma ambulância Para baixo Para cima Vamos botar Um médico De plantão Aqui Que resolve Metade dos problemas Tem algum caso Que é mais importante E aí coloca Na ambulância Que vai estar Mais disponível Porque não está Levando alguém Para fazer um exame Ou alguma coisa Que pode ser feita Ali mesmo Gente Isso é experiência Isso é verdade No que fala O que adianta Ficar com promessas Mirabolantes E não serem cumpridas Parabéns mais uma vez Pela sua postura E eu quero E eu quero falar Um pouquinho Rapidamente Sobre outro assunto Muito importante Que é a educação Quais serão As suas prioridades Para a educação Da nossa querida Caldazinha Primeiro Vamos falar Das nossas crianças Primeiro Nós queremos Que a nossa creche Funciona Tempo integral É coisa Toa Que eu já Abordei Já falei Há pouco tempo Atrás Nós contratamos Uma nutricionista Ela que vai Direcionar O alimento Das nossas crianças Evidente Que nós vamos Ter criança Lá no nosso município De dois, três, quatro, cinco anos Oito O que que existe? Precisamos de berço O que que é fazer A aquisição De vinte, trinta berço? Não nos custa Nós temos Pessoa Capacitada Dentro do nosso município Que se depender Mais algum Empurrãozinho Para perfeiçoar Para dar aquele carisma Para nossas crianças Nós iremos Promover Cursos Para essa pessoa Porém De caudazinha Já é pessoal Que trabalha Dentro do nosso município Podem estar Certo disso Aí vamos falar Da nossa Juventude Nós temos Um relacionamento Muito forte Minha gente César Senai Que é uma escola Profissionalizante Com a qual eu Cito com o maior orgulho Do mundo Fui ex-aluno Fui ex-estrutor Dessa escola Temos uma parceria Muito grande lá Nós procuraremos Pegar esses alunos Para aprender Uma profissão Com via de transporte Tudo bancada Pelo município Que é responsabilidade Nossa De trazê-lo E levá-lo Eu digo para você Na nossa época Nós somos prefeitos Eu cito nome A Branca Nazaré Várias Meninas lá em Calçadazinha Fazia faculdade E nós não tínhamos Uma condição Eu vinha no meu carro Meu carro Eu motorista Trazia elas para a faculdade Todo dia E buscava Compromisso Que nós temos Com esses jovens Nosso Para valorizar Esses jovens Capacitados Que o município tem Porém Temos de oferecer Condições para eles Porque infelizmente Na minha época Eu por exemplo Na roça Quatro anos Eu já grudava No rabo da mansinha Hoje Infelizmente Você tem que ter A maioridade Você adquiriu um trabalho Porém César Senai Vai oferecer Condições Que eu entrei Que eu consigo Vagra para essa turma Com 14 anos E quando eles saírem Eles já vão sair Com meio caminho andado Na área Teórica E na área Prática Vai ser cara Que vai ter O alinhamento Dele Para o futuro Desse país Muito bem Olha Estou conversando aqui Com o Guimar Buxinha Número 25 Candidata a prefeito Da nossa querida Cidade de Caldazinha Tem muita gente Participando aqui O Dorivaldo Borges Está dizendo Que a Caldazinha Voltará a sorrir Com o Guimar e Lerim A Lúcia Marques Estevam Vote 25 Para ser feliz A Aparecida de Fátima Está dizendo Que seus projetos São originais São todos viáveis E que você Não está compiando Ninguém Está dizendo Aqui a Aparecida E também a Marta Soares O Amazil Está participando Mandando um abraço Obrigado Amazil E a todas Essas pessoas E tem uma pessoa Muito importante Que também quer Deixar o seu recado A partir de agora Nós vamos ver Aí Ouvir Você vai entender A importância Que um prefeito Tem Em ter o apoio Do governador De Goiás Seja ele O Caiado Ou quem estiver Ocupando o cargo Mas no caso Eles ainda são Companheiros De partido É lógico Que tem Aquela tensão Especial Eu estou falando Do governador Ronaldo Caiado Que está fechado E concretizado O apoio Ao Oguimar Buxinha Vamos acompanhar A fala do governador Minha gente querida De Caldasinha Eu venho aqui hoje Eu venho aqui hoje Falar com cada um De vocês Porque eu sou Uma pessoa Que tem um sentimento Da gratidão Muito aguçado Durante toda a minha Trajetória de vida Eu tenho sempre Uma amizade Independente do processo Político Com o nosso Candidato a prefeito O nosso Oguimar Buxinha Em muitas campanhas Minhas Ele sempre estava Ao meu lado Me ajudando Eu vejo Nele Uma pessoa certa Neste momento Um homem equilibrado Um homem vivido Um homem experiente Junto com o seu vício Lerim Também Que goza de credibilidade Junto toda a população Aí de Caldasinha Com a total parceria Com o governador Do estado E nós podemos Promover Tudo aquilo Que é o sentimento Da população Neste momento Recuperar Dar cada vez mais Realce a Caldasinha Buscar oportunidade De emprego Para as pessoas Buscar oportunidade Cada vez melhor Para que as pessoas Tenham uma educação De qualidade Graças a Deus O estado de Goiás Hoje É a melhor educação Do país Mas nós precisamos Fazer com que A educação No município Também seja boa Nós precisamos Fazer com que As políticas sociais Voltem a acontecer E ele me dizia Que agora há pouco A nossa necessidade Em ter Aquela lavoura comunitária A horta comunitária As políticas sociais Para que o cidadão Possa ter amanhã Também Alternativas De ter ali Como viver E como alimentar Sua família O esporte Que a vida toda Buxinha Você sempre Apunhou Em todo momento Em que você Foi prefeito Daquela cidade Então minha gente Nesta hora Que nós estamos Buscando aqui É uma parceria Para que Tanto meu amigo Buxinha Quanto o Leirinho Os seus candidatos A vereadora e a vereadora Possam ter aí No dia 15 O apoio da população De Caldasinha Eu peço a cada um De vocês Me dê a oportunidade De ter esses parceiros Para nós trabalharmos juntos Vote dia 15 25 Buxinha E Leirinho Muito obrigado Um abraço Até a vitória Eu gostaria Agradecer Sua excelência Senhor governador No nosso estado de Goiás O período Que nós tivemos No comando Da querida Cidade de Caldasinha Graças A esse honrado Cidadão Doutor Ronaldo Caiado Ora deputado federal Que nos amparou Com todo o carinho Que nos ofereceu Aquilo que mais Nos almejava Que era o desenvolvimento Da nossa cidade E está certo Governador Nós estaremos Com o senhor O senhor Nos orientamos Apoiando Que nós vamos ajudar Esse povo de Caldasinha Que é tanto merecedor Eu agradeço De coração A sua atitude Está abrindo as portas Para nós Muito obrigado Eu quero agradecer Aqui ao senhor O governador Do estado de Goiás Por dar essa força Para o Caldasinha Que a nossa população Tanto precisa De um esforço Do governo do estado Para ajudar Lá nessa trajetória De Caldasinha Mas muito obrigado Vamos juntos aí Mochila Dia 15 e 25 Todos podemos vencer Vote Ogma e Leirinho Este é o caminho Para Caldasinha Desenvolver É, está na sua mão Eleitor Um apoio desse aí O eleitor Precisa pensar Com muito carinho Na hora de você Decidir os destinos De Caldasinha Caldasinha precisa crescer Senador Caneia Desenvolveu É uma cidade forte hoje E por que não pode ser Da mesma forma Que a nossa querida Cidade de Caldasinha Está aqui colada Aqui a gente até mistura O nome uma hora Hoje no começo Eu falei Bom Finópolis Porque nós somos Todos uma grande família E o que nós estamos Precisando é de bons gestores Está aqui Um homem competente Com experiência Com apoios Imprescindíveis Um grande abraço Ao nosso governador Doutor Ronaldo Caiado Que tem feito aí Um trabalho com muito zelo Combatendo a corrupção Um homem que não admite Qualquer tipo de falcatrua E com certeza Esse compromisso firmado Eu sei que o Ronaldo Caiado É um homem de palavra E Caldasinha vai ganhar muito Com a gestão aí Do nosso querido Buxinha Lá na prefeitura A partir do dia 1º Ao lado do Leirinho Estamos chegando ao final Da nossa live Eu quero agora desejar Para você Boa sorte Parabenizar a você Pela sua trajetória A toda a sua equipe Eu quero abraçar Em especial a Milena Que tem aí Um trabalho bacana Aí ao seu lado Com a sua grande equipe E a gente fica muito feliz Em saber Que Caldasinha Vai ficar tão bem Comandada com você lá Ocupando a prefeitura A partir do dia 25 Conte com a Alô TV Conte com o jornalista Helena Silva Ao lado lá Para buscar e cobrar De quem preciso Para que o nosso povo A nossa querida Cidade de Caldasinha Que eu gosto tanto Possa aí Ter aí o progresso Que merece Chegou o momento De você olhar Para a nossa câmera E dizer ao eleitor O seu desejo De se governar Governar a cidade de Caldasinha E também É claro Pedir o seu voto É infelizmente Minha gente Chegou o horário Da grande despedida E esse grande companheiro Que está nos apoiando Quer sim Quer não Que está fazendo Essas perguntas Muito inteligente E eu gostaria De transmitir A todos os senhores Eleitores de Caldasinha Não estamos Não somos Candidato Para brincar Somos candidato Para resolver O problema Do nosso município Podem estar Certo disso Que às vezes Tem pessoa Que às vezes Censura Tanto eu Quanto o lerim Às vezes Pela idade Porém Porém Tem aquele detalhe A experiência É mais Válida Do que tudo É vale Mais do que A teoria Então a prática Que nós temos O que nós queremos Para o nosso município É exatamente Isso Que nós estamos Distribuindo Nosso programa De governo Vocês Gostaria Que todos vocês Acompanhassem Lesse Raciocinassem É aquilo Que nós temos Condições de fazer E gostaria Desde já A convocar A pedir A todos vocês O seu voto Podem estar Certo disso Que vocês Não vão ficar Decepcionados Conosco E gostaria Já Despedir de você Meu amigo Te agradecer Pode estar certo Que você vai ser Parceiro nosso A Milena Ali já está Contratada Certo Vai ser Aquela parceira Nossa Do dia a dia Você vai estar Participando Da nossa administração Que a nossa Administração Vai ser aberta Vai ser divulgada Por você Pode estar Certo disso E nós estaremos De braço aberto Meu pessoal Dia 15 Vocês lembram Número 25 Para fazer a diferença Do nosso município Muito obrigado A todos Tá certo Leirinho Deixar também O seu pedido de voto Para o eleitor Olhando para a câmera Faz aí Faz aí a sua declaração De pedido de voto Boa sorte Para você também Nessa trajetória Aí Lá na prefeitura De Caldasinha Como vice-prefeito Obrigado Tá ligado Obrigado Obrigado O povo de Caldasinha Eu quero pedir o voto A cada um de vocês Eleitor de Caldasinha Muitos que nós Visitamos de casa em casa Mas muitos que nós Não conseguimos falar Porque nós não Encontramos vocês Na sua casa Mas nós passamos De porta em porta Pedindo o seu voto E juntamente com o Guimar Aqui Vai ser a melhor administração Que o Caldasinha Vai ter Na Seu tempo Político De A partir do De janeiro De dois mil e vinte A partir de janeiro De dois mil e vinte Vai ser a melhor administração Que o Caldasinha Vai ter Com esses dois parceiros Aqui juntos Que é o Guimar E o Lerinho Falou Boa noite Boa noite a vocês Vote vinte e cinco E não se esqueçam Dia quinze de novembro É isso aí Vote vinte e cinco Eu recomendo o voto Peço o seu voto Eleitor de Caldasinha Quem tem o apoio Tão considerável Do governador de Goiás Deputado federal Deputados estaduais A experiência Homens aí Colocando toda a sua Vasta experiência E honestidade A serviço dessa cidade Com certeza Nós vamos construir Junto Esse progresso Um abraço A todos vocês E continuaremos aqui Daqui a pouquinho Tem entrevista Com o candidato A prefeito Aqui de senador Canedo O meu amigo Tiago do Piso E você acompanha Durante toda essa semana A cobertura de eleições Aqui em senador Canedo Vamos estar mostrando O dia a dia da eleição Em Caldasinha E vamos acompanhar Tudo Voto a voto Aqui na Alô TV Até lá Os maisis E aí 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 Obrigado.